Aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o embaixador da sinalização, meu nome é Celso Ricardo Estou indo como sempre buscar Elton Ramos para poder a gente ir lá no serviço, está balançando porque a pista é meio acidentada Estou indo lá buscar Elton Ramos para a gente poder fazer um serviço lá na cidade ocidental, aqui em Brasília No Brasília não, na cidade ocidental já é no entorno, é no Goiás, mas é bem pertinho Na verdade na linha ocidental, é um pouquinho mais pra frente, é o chamado Jardim ABC Há alguns anos atrás, eu acho que há uns 8 anos atrás, nós fizemos um serviço lá no condomínio E hoje nós estamos voltando lá, não no condomínio, é pra fazer um estacionamento de uma praça da cidade Que vai ser inaugurada amanhã O pessoal entrou em contato na segunda, mas teve um probleminha lá na instalação dos bloquetes Que teve um rebaixamento do piso Aí eles chamaram a empresa que fez o bloquetes pra poder fazer o concerto e terminaram ontem Aí hoje nós estamos indo lá pra poder fazer a pintura do estacionamento Antes de tudo, convidar quem não foi inscrito a se inscrever no canal Pra poder fazer parte aí da família da sinalização Pra acompanhar aí nossos trabalhos, nossas sagas Dia, de noite, de madrugada Lutando contra o tempo, na questão de realizar o serviço lá da chuva Ou então que aí fazer o serviço, chove, aí não dá pra fazer Hoje o tempo amanheceu com o sol, mas aí como é que já tá? As nuvens já estão descarregando Mas eu acho que lá vai dar pra gente chegar e executar nosso serviço Ontem tinha um serviço pra gente fazer também lá na IPTG Só que começou a chover aqui no recanto E lá também um dos contratantes entrou em contato e falou Não venha porque aqui as nuvens já estão carregadas, já tá atrovejando Já tá bem frio aqui E ele sabe que a questão da umidade do ar atrapalha a gente a realizar nosso trabalho Então ele falou que não era pra gente ir porque a gente ia dar a viagem perdida E realmente depois que lá só podia começar após as 22 Por volta das 21 e 30 eu liguei o aplicativo pra ver a questão da temperatura E a umidade do ar, a umidade já tava em 92 E a gente só pode realizar pintura de sinalização viária Com garantia e com qualidade, né? Com até 85% Porque senão a umidade, quando você liga o compressor, ele suga o ar Pra poder virar aquela compressão e a gente pintar Só que o ar vem junto com a água E essa água sai da pistola e entra também pra dentro dos tanques de ar De tinta, né? E aí estraga a tinta Enfim, não é propício realizar pintura de sinalização viária Com umidade muito alta Qualquer pintura, né? Igual pintura de carro Você faz pintura de carro na época de chuva Se você tiver uma estufa Se você não tiver estufa, você não pode realizar Porque a umidade vai estar alta e você vai fazer acontecer a mesma coisa Vai sugar o ar e vai sair da pistola e vai estragar a pintura do carro Casa também é a mesma coisa Então isso aí é uma coisa de prática Mas tem gente que desconhece essa questão Não sabe, digamos, os termos técnicos O porquê que não realiza pintura na época de chuva Então chegando lá eu mostro mais pra vocês, beleza? Porque agora eu tô aqui na cidade de Samambá E o trânsito aqui tá meio... Não é que tá pesado Mas como é cidade, fica um pouco mais complicado Pra gente tá gravando aí pra vocês aí Um pouco de como está o trânsito Então a gente tem que ter uma atenção redobrada E não pode estar perdendo... Digamos, dividindo a atenção com o trânsito e gravando Beleza? Então daqui a pouco a gente mostra mais Já lá na cidade de ABC, próximo ao ocidental Que é no entorno de Brasília, já no estado do Goiás Até mais! Aí pessoal, chegamos aqui, essa área do estacionamento Em frente aqui é a igreja no Jardim ABC Elton Ramo tá ali conferindo o gabarito Aí nós vamos fazer a medição aqui Pré-marcação E começar a pintura Beleza? Venho convidar quem não for inscrito Se inscrever no canal Pra poder fazer parte da família da sinalização Que aí a gente vai tá mostrando pra vocês aí Esse nosso trabalho aqui no Jardim ABC Beleza, galera? Então um pouquinho mais aí O menino tá tirando o cone Eu vou lá ver se precisa colocar Porque tem gente que às vezes tira e não coloca Mas eu acho que não vai ser o caso aí não Porque em cidade pequena O pessoal tem mais educação aqui na cidade grande Beleza? Daqui a pouco eu mostro mais Tô de bom O responsável já chegou Vou esperar ele vir até mim aqui Enquanto isso o Elton já tá arrumando ali o gabarito E eu vou lá pra pegar o cordão, o treino Pra gente fazer essa pinturinha aqui Beleza, gente? Esperem Deus que dê tudo certo E vai dar Nós já estamos aqui O solzinho acho que vai nos dar condição de realizar o serviço Então isso é o que importa Beleza? Daqui a pouco a gente se fala mais Olá pessoal Vocês vão ver o Elton Ramos fazendo a pintura Não, ele tá me esperando Eu vou lá pintar Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Eu sempre esqueço Agora não quer dizer dieta Olha aí pessoal, aqui a gente já passou da metade Depois dessa vamos só dar mais uma esticada E a gente consegue fechar esse lado Mas agora vamos fazer esse aqui E depois do lado de cá Beleza? Vou botar vocês do lado daqui Pra vocês ficarem vendo a gente aí mais um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL